Vectra do Vale Frank D.K. DJ Boss O que ninguém pensou A gente faz Ela cola com os caras Banda e esqueceu o que é amor Rodada na chola muda Ela é bonda Voou dela eu sou fã Ela é banda Mas dela eu sou fã É dia e noite no frio Ela cola com os caras Banda e esqueceu o que é amor Rodada na chola muda Ela é bonda Voou dela eu sou fã Ela é banda Mas dela eu sou fã É dia e noite no frio Dela eu sou fã Mas ela é fã do cara errado, malvado Que tem um carro bem louco, tem vários quilos Mocado, que nunca a tratou bem Só a tratou como puta Que só quer ela no quarto, na posição cama sutra Ela nunca olhou pra mim, ela nunca deu irtia Não sei porque que eu sou fã Daquela vadiana, xola, muda, ela cola Pra fumar e pra cheirar Coração de vagabunda, bate em outro lugar Ela cola pros carabandos e esqueceu o que é amor Rodada na xola, muda, ela é banda, voou dela Eu sou fã, ela é banda, mas dela eu sou fã É dia e noite no freio Ela cola pros carabandos e esqueceu o que é amor Rodada na xola, muda, ela é banda, voou dela Eu sou fã, ela é banda, mas dela eu sou fã É dia e noite no freio Quando a noite vira noite, a mina topa tudo Cocaína, rupina, fim da noite Com os vagabundo, trabalhador ela não quer Só recebe fim do mês, moleque Banda tem dinheiro pra bancar toda vez Que ela quer, bebê, que ela quer Que ela quer um motel chique pra fingir que quer gozar Que é que ela quer Comigo não tenho estilo amarelo Nunca nem pensei em comprar uma 380 Ela quer um cara mau que já puxou cadeia aqui Vai matar pra ela um dia Quem ela odeia dela, eu sou fã, mas eu sou certo O cara errado é bom pra ela Come e fala mal, não chupa bem nessa cadela Ela cola com os caras, banda e esqueceu o que é amor Rodada na xola, muda, ela é banda, voou dela Eu sou fã, ela é banda, mas dela eu sou fã É dia e noite no freio Ela cola com os caras, banda e esqueceu o que é amor Rodada na xola, muda, ela é banda, voou dela Eu sou fã, ela é banda, mas dela eu sou fã É dia e noite no freio Ela cola com os caras, banda e esqueceu o que é amor Rodada na chola, muda, ela é banda voa Dela eu sou fã, ela é banda, mas dela eu sou fã É dia e noite no fran DJ Frank Deca Frank Deca A CIDADE NO BRASIL